Abertura Agora se você quiser passar Vai ter que molhar a minha mão Que cara é essa? Você se faz de louca quando quer matar alguém? Pois eu tenho novidades, querida Sabia que você já perdeu a parada? Eu acho que quem vai pro inferno é você Você é muito valente, né? Mas a Olga sim tem amigas E o que eu digo, eu compro, princesa Quebra a cara, vela! Vai lá, quebra! É, vai! O que é que é ela, isso? Afastem-se, afastem-se Ela queria me matar, olha a faca que ela tem Maldita mentirosa Foi você que começou Cala a boca, quem decide isso sou eu Vê se aprende a ficar mais calma Aquela mulher me atacou, não fez nada Isso é problema seu Se querem se matar, que seja aqui, sem incomodar Bando de infelizes Volta! Me tira daqui! Me tira daqui! Sabia que olhando você é assim até que me dá pena? Você é que me dá pena E me deixem, eu não fiz nada Os outros também não E eu matei todos Tudo começou em 83 A culpa foi de um desgraçado que estragou a minha vida E foi o primeiro que eu mandei para o inferno Aquele animal me espancou quando eu estava para parir E eu só respondi Fazer o que, né? Ele nunca imaginou que eu pegasse um machado para me vingar E já que eu tinha matado ele Saí correndo Ai, mas as malditas dores do parto começaram no fim do mundo São Martim Nunca vou esquecer São Martim São Martim É, um lugarzinho no fim do mundo Eu já disse Maldita hora em que eu dei a luz àquela garota Eu pari num chiqueiro, acredita? Era menina? Ô garota, você ficou surda Não tá ouvindo? E quando eu olhei para ela A única coisa que eu lembrava Era do desgraçado do pai dela E o que fez com ela? Eu acabei jogando numa lixeira O que eu ia fazer com aquilo? Jogou ela numa lixeira Joguei Você me abandonou numa lixeira de São Martim Como é que é? Eu sou essa menina maldita Umas freiras me tiraram de lá Isso não é verdade A porcaria que eu tive apodreceu num lixo Eu tô viva e feliz Maldita Olha pra mim, maldita desgraçada Porque eu sou sua filha, maldita Olha pra mim Olha pra mim, maldita Olha agora Mas que tipo de porcaria são essas? Quem tomou a decisão de expor essas coisas? Será que não percebem? É o meu prestígio Que está em jogo Eu vou me mandar desse país Eu vou viajar Pra longe deste lugar Onde estarão meus velhos medicamentos? Os remédios que o doutor me deu Ai Com o dinheiro que eu peguei do Edgar Eu vou pra Europa E não voltarei Até ter vendido o último quadro do Paulo Paulo Ai Paulo E o melhor artista Não Não é possível Não é possível Roubaram todos os bons E me deixaram com um monte de lixo Ai Essas porcarias São horrorosas Quero meus quadros Meus quadros Meus quadros Os que o Paulo pintou Ai Paulo Paulo O amor da minha vida Isso é um pesadelo Um delírio Como foi toda essa história Não Você não pode estar aqui Maldita gata Ai Gisele Você é patética Aparecer aqui É a pior coisa que podia ter feito Está doente Eu vou te matar com as minhas próprias mãos Eu vou te matar com as minhas próprias mãos Sim Sim Eu matei o Edgar Foi uma voz Que me deu a ordem Uma voz Uma voz na minha cabeça A mesma que agora me disse Para acabar com você Maldita gata Aqui a única que odeia E que pede com lágrimas nos olhos O amor do Paulo É você Está doente Eu prefiro ser uma gata Ser uma louca Infeliz Coloca isso na sua cabeça Sua louca Eu vou acabar com você Eu te odeio Eu te odeio Com toda a minha alma Eu te odeio Com toda a minha alma Maldita gata Maltrapilha Eu tenho que acabar com ela Eu tenho que queimá-la Só o fogo Pode purificar Tudo isso Só o fogo Cura Finalmente Eu vou conseguir O que eu queria Eu vou matar a gata Eu vou matar a gata Nada melhor que o fogo Para fazer isso Só o fogo Vai me livrar De você Gata maldita Eu te odeio Eu te odeio Você e eu Nós Morremos juntas Bruxa maldita Se purifica Se purifica Se purifica Se purifica Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio